Você sai pra namorar E eu? E eu, último a sair do bar Você se realizou E eu, hoje que já nem sei mais quem sou Você tem seus amigos pra sair e dançar E eu não tenho nem alguém pra desabafar Você muda de assunto quando falam de mim E eu sempre pergunto por você mesmo assim Você já me tirou do seu coração E eu, dormindo ao lado da solidão Você já foi longe demais pra voltar E eu parei no tempo pra te esperar Você vive de alegria E eu, aqui chorando noite e dia Você faz a diferença E eu, ninguém nota minha ausência Você tem seus amigos pra sair e dançar E eu, não tenho nem alguém pra desabafar Você muda de assunto quando falam de mim E eu, sempre pergunto por você mesmo assim Você já me tirou do seu coração E eu, dormindo ao lado da solidão Você já foi longe demais pra mudar E eu, parei no tempo pra te esperar Olha que legal Você segue na boa Nem percebe que aqui Eu vou vivendo à toa Situações à parte Te desejo Siga feliz A vida em sua vida Que diferença fiz Uma mais pra você Agora descartado Como um brinquedo que se deixa de lado Será que você pensa no que me fez sofrer E que amanhã pode ser Você já me tirou do seu coração E eu, dormindo ao lado da solidão Você já foi longe demais pra voltar E eu parei um tempo pra te esperar E eu parei um tempo pra te esperar E eu, dormindo ao lado da solidão